A ministra do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, Tereza Campelo, falou hoje no programa Bom Dia, Ministro, sobre a desburocratização do plano de defesa agropecuária, que também vai atender a agricultura familiar. De acordo com a ministra Tereza Campelo, o plano de defesa agropecuária traz avanços para os agricultores familiares que possuem certificação dos serviços sanitários estaduais e vão poder vender seus produtos em todo o país sem a necessidade do selo de serviço de inspeção federal. A gente eliminou uma das principais barreiras artificiais para que o nosso agricultor familiar, que tem uma agroindústria, pudesse entrar no mercado. Só para você ter uma ideia, antes a gente tinha que ter dois carimbos, não é só um carimbo. Para uma pessoa que produz queijo em Minas Gerais, por exemplo, poder vender na divisa e atravessar para o estado de São Paulo, ele tinha que ter todo um processo aprovado no governo do estado de Minas e depois entrar com pedido, aprovação, documentação, vistoria no governo federal. Então, o que aconteceu ontem? Alguém, um pequeno agricultor ou um médio agricultor ou um grande que esteja produzindo em Minas Gerais ou em qualquer outro estado e que tenha tido vistoria e aprovação do governo do estado, automaticamente está autorizado a vender no estado vizinho ou em qualquer outra região no território nacional.